Rádio Eleitoral para Todos Conosco, Pagu Leal Autora, roteirista Diretora, dubladora Coach de oratória Ela veio ao TRE Paraná ministrar um curso De performance comunicativa Seja bem-vinda, Pagu Obrigada, Melissa Obrigada, Annie É um grande prazer estar aqui hoje Você está ouvindo a Rádio Eleitoral para Todos Começa agora o TRE Entrevista TRE Entrevista A web rádio da Justiça Eleitoral Pode ser acessada no canal do TRE Paraná No Youtube, no Spotify e nas redes sociais Se você tem alguma sugestão de pauta Envie para nós no e-mail ascom.trre-pr.jus.br Pagu Que tipo de habilidades nós devemos trabalhar Para melhorar a nossa performance comunicativa? Uma pergunta bem complexa Eu posso colocar como três habilidades A nossa capacidade de síntese Isso quer dizer Falar o que interessa A nossa articulação A clareza com o que falamos E aí também um pouco da nossa Capacidade de medir o volume adequado E a terceira seria Por que falamos? A nossa proposição Por que estamos a falar sobre aquilo? Quando temos em mente o propósito daquela fala Daquela resposta, daquela declaração Ela fica muito mais fácil de ser concisa e articular Uma pessoa tímida Ela pode se destacar e fazer uma boa apresentação Ou sustentação moral? Muito Tem muitos atores tímidos A timidez, às vezes, é um excesso de zelo pelo que se fala Quando eu trabalho com pessoas tímidas Normalmente eu peço para que elas observem Mais o entorno delas Do que as próprias sensações em relação àquilo que elas estão vivendo Porque normalmente elas são piores O julgamento delas sobre elas mesmas Ou sobre as falas dela É infinitamente pior do que uma outra pessoa Que as esteja escutando Então, normalmente, eu dou esse primeiro conselho a um tímido Mas teve muitos tímidos Que, surpreendentemente, bons oradores Quando falavam sobre o que sabiam Propriedade ao falar Saber do que está falando Ter conhecimento Estudar e se preparar Evita um monte de timidez Ou um pouco de constrangimentos De ser o foco, de ser o centro das atenções Preparo também pode ser colocado Como uma das coisas fundamentais Para que as falas fiquem mais articuladas e claras A gente estava conversando Você, inclusive, citou grandes oradores Que tinham limitações Não só de timidez Mas limitações com a linguagem Que conseguiram superar E se tornaram famosos por isso Por isso Tem o caso do Demóstines Que o Isócrates Ele não chegava a falar Ele articulava os discursos dos outros Ele era um grande orador Mas, na verdade, ele era um grande Escritor de discursos Já o Demóstines tinha problemas articulatórios Há quem diga que ele era gago E ele foi fazendo exercícios na praia Eu sempre imagino os gregos Em praias gregas Sem aquelas casinhas brancas Você imagina que legal Era a Grécia Então ele fazia os exercícios Numa praia grega E ele colocava seixos Para dificultar a articulação Quando ele tirou os seixos Ele falava muito melhor Porque aquela grande dificuldade Em falar com aquilo Trouxe para ele uma habilidade E falava de frente para as ondas Porque as ondas faziam muito barulho E ele tinha que falar mais alto Ele inventou uma técnica Para ser um grande orador E ainda grandes destaques É os discursos do Demóstines Temos alguns traduzidos para português Mas sempre são discursos incríveis Pagu, mas esses são exemplos Até que a gente não tem registro Se hoje em dia Uma pessoa que procura Quando você vai fazer as suas pesquisas Para os seus cursos Que tipo de referência a pessoa pode procurar Por exemplo, no Youtube Onde tem essas apresentações TED Talk Hoje em dia Que tipo de apresentação você recomenda Para quem quer se aprimorar Nessa área Eu acho que a pessoa Primeiro precisa Ou de uma orientação de psicólogo Ou de um coach mesmo Para entender o seu perfil comunicativo Pode ser um perfil absolutamente sintético Que vá muito direto ao assunto Falávamos há pouco do sotaque Cada orador é um orador O país é grande É um sotaque Que nunca e não pode Ser um demérito na fala Mas eu acho Que a gente pode sempre perceber Quem é a figura Ou a pessoa que nós admiramos Que fala bem E observar Aprendemos muito por mimese Então observar grandes oradores Ou pessoas que tem um perfil comunicativo Que desejamos Ou parecido com o nosso Faz com que a gente desenvolva Quando eu gravava muitas locuções Eu perguntava Você quer que eu emite A Lilian Wittfib A Fátima Bernardes Porque as estéticas vocais As coisas que nós podemos imprimir a fala Também são miméticas Você entende como você deve se comunicar Naqueles meios Daí que a gente sabe Que todo youtuber Tem um padrão De como se comunicar Locutores Claro, a inovação É sempre bem-vinda Eu adoro Quando você escuta Um locutor Que fez uma coisa diferente Ou um youtuber Que fez alguma coisa diferente Mas de qualquer maneira Por um primeiro passo É bom para a gente assistir Aqueles que a gente mais se identifica Seriam mais parecidos conosco E que fazem O melhor Ou de uma forma mais elaborada Aquilo que a gente quer fazer E você está dando um curso Sobre isso também Para youtubers Para youtubers Na verdade o que a gente fez É um curso ali no Sena 1 Vai voltar em janeiro É para direcionar Quem não tem canal E quem tem canal Para que melhore Essa sua A sua performance comunicativa No canal E Hoje em dia Eu atendo muito mais individualmente Para que eu possa dar uns feedbacks Muito mais Relacionados Muito mais pontuais E todo mundo Agora me parece Assim Que tem essa possibilidade De ter um canal de comunicação Eu acho isso maravilhoso Embora os números Sejam assustadores A quantidade de horas Que sobe Por minuto São mais de 300 mil horas Por minuto Que sobe Então ao mesmo tempo Que você Pode parecer nada Você consegue também ser visto Você está na mesma plataforma Que todos estão E quanto melhor você Comunica as suas ideias E a maneira com que você Enxerga o mundo Ou a sua A sua representação nele Melhor você vai ser ali Nessa Nessa plataforma Nesse canal Nessa Maneira Com relação a esses feedbacks Como as pessoas lidam com eles Com as críticas construtivas Você sabe dar um feedback Todo mundo fica feliz A gente quer que nos deem feedbacks A gente quer ser avaliado De uma maneira profissional Normalmente Um feedback é muito diferente De uma crítica De um pitaco E não é uma sugestão É uma coisa que você Circunscrevendo uma situação Você pode dizer Daquela situação Algumas coisas para as pessoas Não é pessoal Não é pessoal Eu tenho feito Atuado Como coaching oratória E performance comunicativa Uns cinco anos Tanto no atendimento individual Quanto em grupos Eu acho que Se teve uma pessoa É uma pessoa Mas foi uma Nem isso Que ficou chateada com feedback As pessoas querem feedbacks E é claro O feedback é dado com educação Então isso já faz Uma grande diferença Que você não Você não interpela a pessoa E diz Olha, posso te falar uma coisa? Não Não é assim que se faz o feedback Você senta com ela E diz Diante disso Aconteceu isso Uma das maneiras também Vou dar aqui uma maneira De você Às vezes Eu acho Tirar resistência A esse tipo de coisa Você precisa dar feedbacks Quando você Trabalha com pessoas Quando você Está nesse lugar De multiplicador de conhecimento Ou na gestão De pessoas mesmo Elogie Mostre um ponto positivo Primeiro E depois Diga o que pode ser melhorado A grande A grande maioria das pessoas Também precisa Ser apontada No que faz corretamente Então o feedback Parece assim Eu vou dizer tudo O que eu não Acho bom Mas não é isso O feedback fala Nossa Seu sorriso é tão bonito Termina as suas frases Sorrindo Porque E talvez nunca Tenham dito isso a ela Então o feedback A gente tem que tirar Essa conotação De que é sempre algo Negativo Negativo Ou para uma melhora Às vezes é continue Os feedbacks são Continue assim Não perca essa característica Não deixe de fazer isso Está certo Essa foi a Pagu Leal Compartilhando conosco Algumas noções Sobre performance comunicativa Uma habilidade muito importante No universo jurídico E na verdade Em todas as áreas Eu acho Pagu Foi muito bom conversar com você E obrigada pela sua presença Muito obrigada É uma honra voltar Ao TRE E nesse espaço maravilhoso Que é a rádio As próximas novidades Da Rádio Eleitoral Para Todos Você acompanha Na página oficial Do TRE Paraná No Youtube No nosso perfil No Spotify E nas redes sociais Fique de olho Se você tem alguma sugestão De pauta Envie para nós No e-mail Ascom Arroba TRE Traço PR .jus.br Até a próxima edição Tchau Rádio Eleitoral Para Todos Tchau Rádio Eleitoral